O último jogador vivo O último jogador vivo O último jogador vivo O último jogador vivo Vamos lá Boa mano Vamos caralho, mais um Mano vamos jogar por último, eu fiz o eneno Acabou rapaziada, acabou Que foi o que eu quero! Por favor que eu ganhei mais de 17 pontos Ih, peguei! Caralho Primeira vez! Uhul, agora eu posso falar Que eu já fui top 1, cadê meu print Pra falar que eu peguei de mid season Tira foto aí galera Outra pose Essa pose aqui agora Mais uma Vou fazer também de final boss Pronto, pronto Deixa eu atualizar a tabela agora, puta merda Vou chorar mano Um moleque pelado só com toque meia Pegou o top 1 Eu também consigo Discurso Agradeço muito aí Todo esse tempo que eu joguei Valorant Agradeço aí a galera da live Por ter me dado muito dinheiro Para eu comprar o meu computador Agradeço aí a meus companheiros de equipe Que me carregaram Que me carregaram nesse último jogo Deixa eu tirar a música Porque senão vai fudir a voz depois É, agradeço o Sassi Por ter me carregado nessa penúltima Agradeço... É, aqui eu me agradeço por ter ganhado esse daqui Agora a meta é pegar top 1 de final de season E não de metade Porque top 1 de 700 pontos é meme né Tem que ser top 1 de 1300 Só que eu não sou um S Aí vai ser complicado Que mundo esquisito né cara Olha só, você sabe que tem alguma coisa de errado Quando tem um coreano top 1 no Valorant E um Pijek top 1 no LoL Valeu, valeu filha Pode soltar, pode soltar Que a gente já chegou Pode soltar Pô, eu achei que ia ser um esporte milionário Quanto centímetros eu jogo no monitor Agora eu tô ganhando 2 em Gloose mano Nossa mão não tem o mesmo tamanho Mas pega de padrão aí Ei galera, que que é isso aí? Caraca, cara, que bengalão Essa música aí Eu olhei pra frente Eu olhei pra trás Perigoso Na programação das duas uma Ou tu sai rico Ou com depressão Ou os dois Vontade de chupar um pouco Grosso ainda Grossaço Perfeito Klaus, Klaus Klaus, Klaus O cara evitou uma porra de um pato quando ele morreu, cara Que carro foi essa? Amarelo, amarelo, amarelo Me ajuda, me ajuda Pô, que pariu Não é possível, véi Coreano, minha irmã está solteira E você é um homem especial E super forte Muito definido E uma dieta de deuses E coreano Quer ser meu cunhado? Meu do céu Esse foi o round mais assombroso do mundo Verdade, do picolé Para, por favor Vai me dar depressão depois Posso te chamar com Menta de chocolate então? Se eu for só ser E você quiser me chocar Pode Que isso aí Eu do picolé É aquele jogo da torpeira, mano Vou fazer Só botar a mira para o alto e jogar, véi Essa aqui acerta Não sei o pixel, não Que pariu, o saci vai me bater Eu, coreano, nunca mais vou fazer duo com um cara main duelista A não ser que seja um main duelista com muita bola Tipo assim, um cara pica, tá ligado? Tipo um aspas assim, um hit Mas se não for, eu não vou fazer mais duo com monoduelista Eu odeio monoduelista Bola Ele errou veneno Porque se ele tivesse jogado o bagulho no orb Teria dado 24 de dano por segundo Durante 6,5 segundos Mais os 10 de dano da smoke Mais o decay que ele toma quando entra Então 30 Tomaria 30 instantâneo Depois mais 34 por segundo Ele morreria em Em menos de 3,5 segundos Que é o tempo que leva para deflar metade Que é o tempo que leva para deflar metade Ô caraca, tava limpando o meu monitor Meu irmão Vocês ficaram bem Coreano, você bebe cerveja? Eu não Acabou Acabou Parou a análise Acabou a análise, eu continuo O contexto está sendo muito difícil na região do banheiro Eles precisam colocar mais utilitários Colocar uma Viper Ele ir mais para frente Talvez um Sovo Utilizando o drone para empurrar Vendo alicates Entrem em contato DM Aí ó A gente vê diferentes pessoas aí A não ser nos seus trabalhos Alguém estiver precisando de um alicate aí Tem o Flávio Augusto Hummm Hummm Mano, passei aí Eu vou tentar fazer uma pegadinha Ai bunda mole Comprei Qual posição eu vou? Valeu, valeu Ensina isso? Coloca ar no canto da tua boca Só que não na bochecha Em cima Tipo se tu botar na bochecha e apertar Vai fazer esse barulho Se tu botar em cima e apertar Vai fazer esse barulho Vai, vai, vai É só tu botar Só nessa parte da bochecha Aqui em cima Será que ele botou ferrado? Quebrando o banheiro Estão quebrando o banheiro O cara botou dois fios no mesmo lugar É aquele jogo que tu bota as bolas É... Só não lembro como é que joga Se o Aspas ganhar isso daqui Eu sou uma saveiro Branca Zero quilômetros Eu sou uma... Beleza? Marciel Aspas Marciel escutou Aspas virou Doar bala Doar bala E o Marciel O espacão entregou Se ele ganhar Eu dou Ih Juca Apostou o redondo aí amigão Ô amigão apostou o redondo ali guys Esquece o bagulho da saveiro Chase tá cabeceando essas mano Meu Deus Meu Deus Tem prisão Tá velho Passou Plataram Doar bala Lá Olha aí Vai pra pessoa só Vai pra pessoa só Boa! Doa! Poe! Doa! Toa mais um 10 晚上 Tem um 10 Doa! 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 Tira a cara, tira a cara. Tô bem, tô bem, tô bem. Fica um veneno na spike. Boa, boa, boa. Mais um, mais um. CT já. Fica. Boa, 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 boa. Fica. Fica, fica. Fica. Fica, fica. Fica, fica. Fica, fica. Fica, fica. Fica. Fica, fica. Fica. Boa. Esse crosshair é forte parede. Último jogador vivo Apoio 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 Mãe, quando é que você vai pegar meu carregamento de droga? Quer dizer, meu...